Ora, meu filho, o Deus é quem eu sirvo nunca dorme em serviço. Aleluia! Amém, ma! Amém! Mas peraí, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, mãezinha. O combinado de quem casar primeiro, ficar com a casa ainda está valendo? Está de pé, é isso? Está sim. Com toda a certeza do mundo, ainda está valendo. Ah, tá. Você não está pronto para casar com a Sente. Quem disse? Ele está pronto. O meu menino está pronto. Não, 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 mãe. Ele não está. Ele não quer isso de verdade. O Sandili só está fazendo isso porque ele está querendo essa casa. Mente que nem sente. Mentira para todo lado. Eu estou pronto, mãe. Olha aqui. Eu estou pronto, gente. Estou mais que pronto. Olha isso aqui. Eu estou pronto. Está vendo? Deus trabalha de formas misteriosas. Amém! Amém! Amém, ma!